O Rafinha, ele é um cara que me ajudou muito também. Pra você ter uma noção, tudo começou mesmo por causa do Rafinha. Ah, daquele concurso, não foi? O Rafinha tinha um concurso que chamava... Que a Mel contou isso. Se Montanha vai até Maomé, Maomé vai até Montanha. É. Que aí você disputava... Isso aí, você gravava um videozinho de três minutos fazendo stand-up. A primeira leva, quem ganhou foi o Murilo Couto. Tá. E aí teve a segunda leva. Eu perdi a data de inscrição. Mas mesmo assim, eu mandei o vídeo. Eu cheguei e gravei o vídeo sem... Aliás, é até bom pra chamada do clickbait essa. Vou até começar de novo, eu vou falar isso aqui. O Rafinha Basso destruiu a minha carreira. Pronto. Destruiu a minha carreira pra ser milionário. Eu podia ser milionário e eu não sou até hoje por causa do Rafinha Basso. Isso aqui, agora explica. O Rafinha Basso começou... Ele tinha um concurso, se Maomé não vai até Montanha, Montanha vai até Maomé. E o Murilo Coutinho ganhou a primeira e eu fui participar da segunda. Perdi a data de inscrição. Fiz um vídeo pra ele. Mas o que que tinha? Explica o que que era esse concurso. Você gravava um vídeo de stand-up de três minutos. E aí ele julgava os melhores e ia pra final. Tinha uma votação. Quem ganhasse, ele pagava uma viagem pra vir pra São Paulo pra assistir o show dele e abrir o show dele. Caralho. Fui lá, me inscrevi no mesmo concurso. A Mel ganhou esse concurso. Me inscrevi. Fiz um vídeo sem camisa, velho. Fazendo umas piadas. Dançando. Nada a ver. E o Rafinha gostou e foi pra final. E tava indo super bem. Só que aí a galera começou... Ah, ele perdeu a data de inscrição. Ele não vale. Eu acho que até ia ganhar e tal. Beleza. Aí eu perdi esse concurso. Aí um dia tô no camarim. Aí eu comecei a fazer vídeos dançando sem camisa. Aí o Rafinha virou pra mim e falou... Brother? Isso é ruim, velho. Tu é ruim. Isso é muito ruim. Tu tem que parar de fazer isso. Tem que focar na comédia. Aí eu parei. Sabe quem faz isso? O Whindersson. O Whindersson faz isso? Você poderia ser o Whindersson. E ganhou milhões. Eu podia ser o primeiro Whindersson Nunes. E por causa do filho da puta do Rafinha Bastos. Eu não fui porque eu fiquei com medo de ser escrotizado por ele. Que eu era muito fã do Rafinha. Mas o Rafinha é um cara muito legal. Eu não sou amigo do Rafinha. Respeito muito. O Rafinha me trata muito bem. Somos grandes colegas de trabalho. Sempre que a gente se vê, a gente conversa e a gente se diverte muito. E eu tenho uma história porque o Rafinha tem esse jeito. E é o jeito dele.